Rapaziada, tô fazendo a equipe aí do meu irmão aí, o Fuscante, agora eu dei uma modificada no Fusca, porque a lanterna, tava aquelas lanternas grandonas de papá, agora tô fazendo o Fuscantigo agora, um verde e um vermelho, quando tiver pronto aí vou mostrar pra vocês aí rapaziada, segura mano, que agora o bicho vai pegar, tá terminando de fazer o segundo paralama hein, fazendo a tampa traseira agora hein, olha o Fuscão aí rapaziada, fazendo a coluna, fazendo a coluna do menino. E aí 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 E aí